E aí galera, eu sou a Ana do Easy e eu tô aqui hoje, vou fazer ginástica olímpica. Eu tô com uma leve impressão que a MIGS quer acabar comigo. Me botaram pra apresentar um programa, aí eu amei, me botaram pra cozinhar, faço com o pé nas costas. Eu quero ver hoje o vexame que vai ser. Eu não vim sozinha, vim com meus companheiros de banda e eles estão aqui, eles poderiam me incentivar, sabe? Mas não vai rolar. Eles vão ficar me julgando, eu vou ficar me matando, suando, emagrecendo e eles vão ficar me julgando. Sacanagem, vocês têm que aí torcer pra mim, hein? Beleza? Eu tô aqui com o Caio, que é meu anjo da guarda hoje, não vai me deixar me machucar, tudo bom? Tudo bem e você? Tudo jóia. Será que eu vou dar conta? Você vai ser bonzinho? Eu vou só pedir coisa que você consegue fazer, fica tranquila. E a ginástica olímpica, né? O nome? Não, ginástica artística. Ela era a ginástica olímpica, mas aí com a entrada do trampolim acrobático e da ginástica rítmica nas Olimpíadas, ela teve que mudar de nome. Aí mudou pra ginástica artística. Viu? Eu fazia ginástica olímpica muitos anos atrás. Então vamos lá, né? Vamos tentar. Tá tudo bem aí? Oito, nove, desceu. Faz pontinha de pé. Sete, oito. Se você começar de frente pra lá, você termina de frente pra onde você começou. Aí tudo é assim, né? Levanta o próprio, levanta o pé. Levanta a perna. Você vai andar. Normal. Parou. Vira. Andar de pó. Desce, faz uma chegadinha bem bonita. É isso aí, Ana. Muito bem. Caramba. Chega de trago. Chega de trago. E... Vai subir. Vai subir o queixo aqui e eu vou passar a sua perna por cima da barra. E você vai chegar e vai terminar nessa posição aqui, ó. Você vai terminar aqui, ó. Isso. E agora você subiu. E agora dá um sorriso pra tirar foto. Mas dela eu não gosto Te provoco, não saio do pé Agora a câmera elástica. Agora a câmera elástica. Agora a câmera. E agora dá um sorriso pra tirar foto. E... 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 Ah, eu tô com a perna mole. Tá te deixando a perna mole, é. É verdade, gente. Tá te deixando a perna firme. 3... E... Aê! Galera, tipo, morri. Olha o meu pé, tá todo destruído. Meu joelho também aqui, ó. Tô morrendo. Vou comer muito. Agora quando eu chegar em casa, vocês não têm noção. E tô muito feliz. Os meninos foram injustos, óbvio, né? Porque eu fui muito bem. Pra quem não faz idade colímpica, tá bom. Mas eu me diverti bastante e matei saudade também. Um beijo pra vocês. Tchau. 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 Tchau.